Bom, para proceder então ao encerramento do sétimo Fórum Nacional de Transferências da União, convidamos para subir ao palco a senhora Regina Lemos, diretora do Departamento de Transferências da União. Convidamos também o senhor Caio Castelhano de Vasconcelos, secretário de Gestão da Secretaria de Gestão, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Meninos, primeiro agradecer demais a presença de vocês. Tivemos todos os estados, brigaram comigo, dizendo que na palestra do primeiro dia, só não se empolgaram porque eu briguei, né, que eu falei que não podia, mas pode, tá? Então, eu vou chamar os cinco primeiros, medo.com. Rio ainda está aí? Meninos, quem não sabe, tá achando que a gente é tudo doido, o Edmilson é o nosso coordenador do Estado do Rio de Janeiro, e ele gentilmente passou os três dias do fórum aqui conosco, sendo um excelente mestre de cerimônias, e como o pessoal do Rio de Janeiro é super empolgado, né, aí eu falei, olha, calma, tá? Tá no fórum nacional, segura a onda. Depois eles brigaram comigo quando eu, né, chamei. Pessoal da Amapá ainda está aqui? Distrito Federal? Distrito Federal é o primeiro, né, porque todo mundo mora aqui, mas tudo bem. Amapá, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul? Isso aí. Tudo bem, corajosa. Mato Grosso? Tocantins? Rio Grande do Sul? Tocantins? Não, Rio Grande do Sul, né, não me confunde, eu já não enxergo direito. Meninos, brincadeiras à parte, todos os estados estavam aqui representados. Senhora! Santa Catarina! Eu não sei pra que que eu falo os estados, eu não aprendi. Amapá, eu falei, Amapá, eu falei, Amapá. Pará! Pará! Amazonas, cadê o clube? Foi? Bahia, que o joelhão tem aqui. Paraíba! P. P. Gente! Paraíba! Pernambuco! Não? Foi? Foi? Tudo bem? Estão bem? Tudo bem? Vamos lá? Não deu pra falar todo mundo, a gente falou quase todo mundo. Meninos, todo mundo representado aqui, muitos municípios, muitos depoimentos. Esse é o nosso sétimo fórum. Ano que vem tem mais. Se Deus quiser presencial novamente. Se Deus quiser com mais espaços. Estou falando assim porque ele vai arrumar dinheiro. Se Deus quiser mais espaços. E o que eu tenho muito pra falar pra vocês é que o fórum não é só o fórum nacional. Nós fazemos também os fóruns regionais. E como a gente é metido, né? A gente gosta de inventar moda. A gente fez a nossa taça do mundo. Quem não acompanha futebol, a taça do mundo, ela fica no país que ganha a Copa até a próxima e até a próxima. Essa taça da rede simboliza que a rede movimenta o Brasil inteiro. É o movimento que a gente faz. E nós gravamos aqui os 17 fóruns regionais que já existiram. E o último fórum regional foi no Mato Grosso do Sul. Viu? Sem pouca... Então, o Mato Grosso do Sul vai levar a taça pra casa. Não se empolgue, você tem que devolver, tá? Quando acabar, quando tiver, né? O próximo fórum regional, provavelmente em novembro. Quando tiver definido o estado de novembro, aí o Mato Grosso do Sul faz a passagem da taça. E aí a gente vai gravar aqui o 18º e assim sucessivamente. Você viu que tem quatro lados pra gente fazer bastante fórum, né? Então, eu vou chamar o coordenador do Mato Grosso do Sul, nosso querido Morente. Olha a foto! Cadê o fotógrafo? Foi embora ou não? Não, da praça do outro lado. A Xuxa sou eu. Assim tem que abraçar assim, não. Obrigado. Olha, espera aí. Ele fica no meio. É, né? Olha. Obrigado! Obrigado! Obrigado, seu pedido! Então já fica a provocação para os estados Os estados em que nós fizemos fórum regional esse ano Foram os estados que mais tiveram aqui conosco Conseguiram trazer mais gente Porque a gente conseguiu levar a mensagem para os prefeitos Para que enviassem os seus técnicos E a gente sensibilizasse dessa importância Peço que vocês levem para casa Um pouquinho do que nós fazemos aqui A maioria das oficinas foi feita pela própria equipe do DETRU Os super tutores que estavam lá com vocês Arrastando cadeira, pedindo paciência, alocando, chegando para lá Eram a equipe do DETRU Agradeço demais esses guerreiros Muito obrigada E peço a vocês que levem esse espírito da rede Espírito de empatia De se colocar no lugar do outro E de fazer o melhor Com integridade Uma escolha consciente De que a gente possa mudar a vida do cidadão lá na ponta E que a gente possa entregar as políticas públicas Conto demais com vocês Aplausos 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 Obrigada.